Estamos muito honrados pelo aceite do convite para fazer esse desafio de 11 ou agora 10 partidas. O conceito desta vinda já está praticamente, já está bem conversado, exatamente daquilo que necessitamos, daquilo que vamos fazer, daquilo que vai ser o nosso dia a dia aqui e que nós desejamos para o Renato aqui, que ele tenha, como sempre teve, e a prova disso foi a recepção que teve no aeroporto. E tirando as brincadeiras, eu não vou fazer, tinha duas aqui que eu ia fazer, mas não vou fazer, que o convite do aeroporto já se viu exatamente o nível de mobilização que a simples presença do Renato aqui fez. Por isso, Renato, muito obrigado pelo aceite, vamos de novo, vamos fazer os nossos objetivos e vamos registrar nossa presença aqui com uma lembrança para te colocar na tua coleção. Muito obrigado, presidente. Deu? Obrigado, presidente. Acho que não tem lugar para sentar. Não tem lugar para sentar, senão eu vou ficar em pé.